O que é que é esse? Vou te desafiar, vou bater de bumbum Eu sei que você vai virar, vou mostrar pra você Não vai enlouquecer, minha batida é diferente Você não vai esquecer, vem aqui pra dançar Vou te desafiar, vou bater de bumbum Eu sei que você vai virar Os pós ficam malucos com a situação As minas se preparam pra descer no chão O corpo dela simplesmente começa a mexer Com bate de bumbum, não consegue se conter A bunda dela faz tumbate A bunda dela faz tumbate E as minas perdem a linha Com o combate de bumbum A bunda dela faz tumbate A bunda dela faz tumbate A bunda dela faz tumbate Inspira-se a minha linha Com o combate de bumbum Eu sei mais ou menos de uma geração pra vocês, filhas Vou te desafiar, vou te desafiar, vou te desafiar Com bate de bumbum Eu sei que você vai virar, vou mostrar pra você Não vai enlouquecer, minha batida é diferente Você não vai esquecer, vem aqui pra dançar Vou te desafiar, com bate de bumbum Eu sei que você vai virar Os pós ficam malucos com a situação As minas se preparam pra descer O corpo dela simplesmente começa a mexer Com bate de bumbum, não consegue se conter A bunda dela faz tumbate A bunda dela faz tumbate A bunda dela faz tumbate E as minas pedem a linha Com bate A bunda dela faz tumbate 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 E as minas pedem a linha Com o combate De bumbum De uma geração Isso é de uma geração É muito swing, filha Salta a batida no swing Vai segurando, filhos O salinho mais escarado que você já ouviu John Gerassi Ela nunca anda só, sempre sai com as amigas E no copo dela não pode faltar bebida Tem disposição pra beber a noite toda É só questão de tempo que ela logo fica louca E quando o meu salinho toca, ela não vai aguentar Vai descendo e ninguém vai segurar É coisa de outro mundo, é de ficar babando Já tô imaginando essa novinha rebolando E a novinha quer fazer o movimento A novinha quer fazer o movimento Vai descendo devagar, mostrando o seu talento Mostra o seu talento, filha Esse solinho vai ficar na sua mente Não tem condições Ela nunca anda só, sempre sai com as amigas E no copo dela não pode faltar bebida Tem disposição pra beber a noite toda É só questão de tempo que ela logo fica E quando o meu salinho toca, ela não vai aguentar Vai descendo e ninguém vai segurar É coisa de outro mundo, é de ficar babando Já tô imaginando essa novinha rebolando E a novinha quer fazer o movimento A novinha quer fazer o movimento Vai descendo devagar, mostrando o seu talento Vai descendo devagar, mostrando o seu talento Vai descendo devagar, mostrando o seu talento É muito swing, filha E beba mais, beba devagar, menina beba Beba mais, beba devagar, menina beba Beba mais, vai bebendo, filha O que é desse jeito é o sonho que vai Beba mais, beba mais Olha aqui, beba mais, beba devagar, menina beba Beba mais, beba devagar, menina beba Faz o seguinte, filha Vai bebendo que eu vou continuar Eu já vi melhor, eu já vi pior Agora com mais sem dó, vai nada Ela só quer, só pensar em beijar Ela só quer, só pensar em beijar Ela é sensual, é independente, curte a vida livremente E ela não resistia, só grave de um paredão Pouquinha, mas domina a situação Se até o chão, ela pede juízo Mas o cabo tá na mão Beba mais, beba devagar, menina beba Beba mais, beba devagar, menina beba Beba mais, beba devagar, menina beba Beba mais, beba mais, beba mais Olha aqui, beba mais, beba devagar, menina beba Beba mais, beba devagar, menina beba Beba mais, beba devagar Ela só quer, sobe sem beijar Ela só quer, sobe sem beijar Ela é independente, junte a vida livremente Ela só quer, sobe sem beijar Sobe sem beijar Ela é independente, junte a vida livremente Ela não resistia, só um grave de um parede Não tá louquinha, mas domina a situação Desce até o chão, ela pede o juiz, mas copa na mão Ela não resistia, só um grave de um parede Não tá louquinha, coitada Desce até o chão, ela pede o juiz, mas copa na mão Beba mais, beba diva, eu quero saber do F Beba mais, beba diva, que a menina beba Beba mais, beba mais, beba mais Beba mais, beba mais Não tem condições Alô, pai, meu Aí você tem a presença, que é estilo, é pai Nós estamos juntos Eu vou comprar um medidor Eu vou comprar um medidor Pra medir a safadeza Levar para o forró E botar na minha mesa Safadeza level Treme o bombom Treme o bombom Safadeza level 2 Balança depois Balança depois Safadeza level 3 Faz o rumo e o doxo do dia Bota a mão na cabeça e vai até embaixo Embaixo Bota a mão na cabeça e vai até embaixo Vai descendo, vai Vai descendo, vai Bota a mão na cabeça e vai até embaixo Embaixo Se você não descer, filha O que te digo? Oh, meu Deus! Um ano de ensaio Eu vou comprar um medidor Pra medir a safadeza Levar para o forró E botar na minha mesa Safadeza level 1 Treme o bombom Vai, treme o bombom Safadeza level 2 Balança depois Balança depois Safadeza level 3 Faz o rumo e o doxo do dia Uma vez Safadeza level 4 Bota a mão na cabeça e vai até embaixo 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 Bota a mão na cabeça e vai até embaixo Embaixo Bota a mão na cabeça e vai até... Vai no chão, vai Vai no chão, vai Bota a mão na cabeça e vai até embaixo Nem pior e nem melhor Apenas com mais swing, filhos Vamos que vamos, minha banda que é mais swing, menos conversa John Gerassi Olha o swing que tá na banda, filhos Tem que ter filha Swing, swing Ela gosta de ser diferente Dança de um jeito envolvente Se veste do jeito que gosta Tá pisando na cara Nas invejosas Não depende de homem nenhum Não fica com qualquer um Mas se tem uma coisa Que tira a noção É quando ela escuta O som do paredão Bum, 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 bumbum no chão Bum, 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 bum Bumbum no chão Ela desce, ela sobe Com o copo na mão Ela desce, ela sobe Com o copo na mão Bum, 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 bum No chão É o bobo no chão É o bobo no chão Com o copo na mão Vai descendo Vai subindo Vai Com o copo na mão Eu já vi Banda melhor Agora começa De novo Não tem condições Não, não, não O empresário Chegou se alerra Ela gostar De ser diferente Dançar de um jeito Envolvente Se veste do jeito Que gosta Tá pisando na cara Das invejosas Não depende De homem nenhum Não fica Ou qualquer um Mas se tem uma coisa Que tira noção É quando ela escuta O som do paredão Bum, 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 bum No chão O bobo no chão Ela desce Ela sobe Com o copo na mão Vai descendo Vai Vai subindo Vai Bum, 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 bum No chão Bum, 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 bum É o bobo no chão Ela desce Ela sobe Com o copo na mão Ela desce Ela sobe Com o copo na mão Bum, 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 bum Ela desce Ela sobe Com o copo na mão Ela desce, ela só baila com o cabo na mão Bumbum, 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 bumbum Bumbum no chão, ela desce, ela sabe com o cabo na mão Vai descendo, vai filha, vai, vai, vai Descendo, vai trabalhando É sonho que tá me amando, filho que tem É sonho demais, filha É, já tá ficando chato, né? A encheção dos sacos, é Repara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo, eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só E o segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me doer sim você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai querer abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora É, já tá ficando chato, né? A encheção dos sacos, é Repara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo, eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só E o segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me doer sim você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai querer abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou E deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora Isso é de hoje Vai se ligando aí menino Olhei e você me olhou Agora minha amiga acredita Nunca acreditei em amor A primeira vez até você aparecer Do nada e arrancar minha cachaça Com sua marca de batom Do nada É quem diria Quem viu o carro Agora até tirei meu som Quem me viu Se viciou E não acreditaria Que o cachaceiro Virou homem de família Troquei a noite pelo dia Quem me viu Se viciou E não acreditaria Só eu e eu era quem Você aparecer do nada e arrancar minha cachaça com a sua marca de batom Do nada, quem diria que iria o carro, agora até direi meu só E quem me viu, se hoje não te editaria Que o cachaçero virou homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu, se hoje não te editaria Que o cachaçero virou homem de família Só eu e ela quem diria E quem me viu, se hoje não te editaria Só eu e ela quem diria E quem me viu, se hoje não te editaria E quem me viu, se hoje não te editaria Só eu e ela quem diria E o cachaçero virou homem de família Se eu gostei do meu histórico, o nome de hoje é nação, filhos Ô, musical João Gerassil E aí, filhos, sejam bem-vindos, somos que vamos Diz, diz, diz Espelho meu, espelho meu Me diz se existe alguém mais gostoso do que é O que é que é isso? O que é que é isso? Minha barata Olha o swing Vamos que vamos, filhas É tudo nosso Quando eu pisei nessa balada, a piriguete do doce Ei, menina, o geração chegou É só playboy, rapar inteiro com fama de pegador Ei, menina, o geração chegou Menina, vem que tem que você vai virar Tomei cuidado pra não se apaixonar Chega de flores sem cartaz de amor E você vai sentir meu estilo Pega no espelho meu Diz Quando eu me diz se existe alguém mais gostoso do que eu Olha esse espelho meu Me diz se existe alguém mais gostoso do que eu Quando eu pego ela é pó Ela me beija Ela me arraia Quando eu pego ela é pó Ela me beija Tudo bem com vocês, filhos? Hoje é pra gente se divertir, abusar O geração chegou Quando eu pisei nessa balada, a piriguete doidou Ei, menina, o geração chegou Sou bem, vai, rapar inteiro com fama de pegador Ei, menina, o geração chegou Menina, vem que tem que você vai virar Tomei cuidado pra não se apaixonar Chega de flores sem cartaz de amor E você vai sentir meu estilo Pega no espelho meu Diz Quando eu me diz se existe alguém mais gostoso do que eu Quando eu pego ela é pó Ela me beija Ela me agraiva Ipa, ipa, ipa Quando eu pego ela é pó Ela me deixa Me erguer Ié, 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 ié Toca o swing da minha venda Tem que ver, vamo que vamo Antes a geração Ua, 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 ua hun Ua, ua Ua, ua Chum! As carinhas pra brasa Hoje ficou sendo pein needle É hobby, é demais Ñattformte! Quem tá solteiro, joga a mãozinha em cima e canta comigo, filhos E meus amigos, soltei, eu tava ficando doido Só quem tá solteiro, joga a mãozinha em cima e canta comigo, filhos É muito swing, não, 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 não tem condições, filhos Eu comecei a namorar, pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar, só que deu errado, deixa eu te contar Eu não siremia, meus amigos da balada, eu tomando sorvete, eles tomando gelada Depois é meu amigo, e não, pra conversar bacana quem tá solteiro Joga a mãozinha em cima e canta solteiro Meu amigo, soltei, olha que bora bebê Meu amigo, soltei, eu tava ficando doido Meu amigo, soltei, eu tava ficando doido Eu comecei a namorar, pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar, só que deu errado, deixa eu te contar Eu não siremia, meus amigos da balada, eu tomando sorvete, eles tomando gelada Depois é meu amigo, e não deu certo não, minha nome chegou virando E aí, filhos, quem sabe então tá pra me desistir E meus amigos, soltei Olha que bora bebê, tô solteiro de novo Meus amigos, soltei, eu tava ficando doido Olha que bora bebê, tô solteiro de novo Meus amigos, soltei, eu tava ficando doido Olha que bora bebê, tô solteiro de novo Olha que bora bebê, tô solteiro de novo Olha que bora bebê, tô solteiro de novo Só vem o Minerbe, viu? Recite, meu Deus Ah, melhor o Recite, tudo nosso Olha que bora bebê, tô solteiro de novo Ai meu Deus, Jussi Olha o suíde da minha vida Vem comigo Vem Olha que o Joey está de volta, então fique bem ciente O Joey está de volta, então fique bem ciente Que uma coisa diferente certamente acontece Uma coisa diferente certamente acontece Essa é a sequência do grave 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 Quando eu canto o baile estremece Essa é a sequência do grave Quando eu canto o baile estremece É a sequência do grave quando eu canto o baile estremece É a sequência do grave quando eu canto o baile estremece Fique de suíque, filhos Essa vai soar de hoje era assim O Joe está de volta, então fique bem ciente O Joe está de volta, então fique bem ciente Que uma coisa diferente certamente acontece Uma coisa diferente certamente acontece É a sequência do grave 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 quando eu canto o baile estremece É a sequência do grave quando eu canto o baile estremece É a sequência do grave quando eu canto o baile estremece Tem a sequência do grave, quando eu canto um baile extrema é a ceia Valeu o swing da camada, vem quem tem Vai comendo menino Vai te curando Tchum, tchum, tchum Aí que é calminho, que cê só pra você tomar um, ouviu? Não se parem não, coração velho Olha, pega o meu violão, copo a cerveja e sim um cigarro Eu não tô nada bem, minha ex beijando outro dentro do carro Não sei por que me ligou com saudade, chorando, carente, implorando, querendo voltar Não fiquei com ninguém te esperando, confiei demais, me enganei de novo, quebrei a cara Mais uma vez eu tomei fogues por você, mais uma vez o meu coração deu perder A culpa é sua, se eu tô aqui jogado no meio da rua Me deixei aqui sofrendo, eu não quero ajuda, fui tão inocente por acreditar E ainda me amava e agora fala, que droga de amor é esse que sentia Ontem eu era o amor da sua vida e hoje eu soube Hoje eu sou passado pra você Olha, pega o meu violão, copo a cerveja e sim um cigarro Eu não tô nada bem, minha ex beijando outro dentro do carro Não sei por que me ligou com saudade, chorando, implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém te esperando, confiei demais, me enganei de novo, quebrei a cara Mais uma vez eu tomei fogues por você, mais uma vez o meu coração deu perder A culpa é sua, se eu tô aqui jogado no meio da rua Me deixei aqui sofrendo, eu não quero ajuda, fui tão inocente por acreditar E ainda me amava e agora fala, que droga de amor é esse que sentia Ontem eu era o amor da sua vida e hoje eu soube Hoje eu sou passado pra você Oh, música, menino! Seguinte Esse mês especialmente feito pra cada um de vocês com muito carinho Com o melhor do de hoje em nação Eu acho que isso significa exatamente o que a gente quer mostrar pra vocês Tenta levar um pouco de alegria Diferente, fama do sungão Se Deus abençoar, as músicas vão ficar na cabeça de vocês E no carnaval, se Deus quiser, que sempre ajuda Sempre tá do meu lado Vai fazer que as coisas aconteçam A santinha perdeu o juízo Bebeu, mãe já coloca Quando bebe ela perde o sentido Sai beijando de boca em boca A santinha perdeu o juízo Bebeu, mãe já coloca Prepara, filhos! Com a garrafa de uízo é a santinha A garrafa de bote é a santinha Dá por uma bebida, santinha Com a garrafa de uízo é a santinha É muito suíde E abastece que ela desce Desce, 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 desce Desce, desce, desce Abastece o combo que ela Desce, desce, desce Abastece o combo que ela Desce, desce, desce Vai, mamãe, vai Desce, desce, desce A Santinha perdeu o juízo, bebeu mas já coloca Quando bebe ela perde o sentido, sai beijando de boca em boca A Santinha perdeu o juízo, bebeu mas já coloca Quando bebe ela perde o sentido, sai beijando, sai beijando Com a garrafa de uísse a Santinha, com a garrafa de vodka a Santinha A Boa Revida Santinha fora, fora, fora Desce, desce, fora Abastece que ela desce, desce desce, desce desce Abastece o combo que ela desce Muita desce, muita desce, muita desce, muita desce, muita desce, muita desce, muita desce Ela desce, o campo quer, ela desce, o desce, o desce, vai, 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 desce, da desce, da desce Para, cara, que sonho é esse, cara? Para, não tem condições Sabe, pesado, 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 pesado Eita, tá me segurando que no canal vai nóis, gente Quem veio pra tomar uma gentileza, joga o copinho em cima, joga o copinho em cima Atenção, filhos, joga o copinho em cima, joga, joga o copinho em cima Joga, joga o copinho em cima, canta comigo, quem veio pra beber? Eu begui Eu begui Eu begui Eu begui de novo Eu tô achando que bebe foi pouco Joga em cima que eu cheguei Eu begui Eu tenho o direito de me divertir Eu tô numa relação E não é uma missão Se quiser brigar Geral, joga a mão em cima Geral, vem sair comigo, quem veio pra beber? Fala aqui com a minha mão Fala aqui com a minha mão Que hoje eu tô sem paciência E não quero discussão Fala aqui com a minha mão Fala aqui com a minha mão Que hoje eu tô sem paciência E não quero discussão Eu begui Eu bebi Se duvidar Eu bebo de novo Eu tô achando que bebe foi pouco Então não venha me amolar Eu curti Se duvidar Eu curto de novo Só pra você parar de besteira Pra você parar de falar Eu tô numa relação E não é uma prisão Eu faço o que eu quero Eu tenho o direito de me divertir Eu tô numa relação E não é uma prisão Se quiser brigar Pode se estressar Eu vou discutir E fala aqui com a minha mão Fala aqui com a minha mão Que hoje eu tô sem paciência E não quero discussão Fala aqui com a minha mão Fala aqui com a minha mão Hoje eu tô sem paciência E não quero discussão E não quero discussão Fala aqui com a minha mão Fala aqui com a minha mão Hoje eu tô sem paciência E não quero disso ser Diretamente do Recife para o Nordeste Pra todas as devassas do meu Pernambuco Olha pra céu aí menino Vem que tem vida Olha ela lá, seu paco rabando e exalando pelo ar As invejosas tão loucas querendo brigar E a risada dela vem pra incomodar Salto 15 Atrás vem mais quadro seu ponte de elite Ela piscou e agora ela tá pro crime Tá pro crime E o brega virou nessa nevaça Segura da tapa Segura da tapa E o brega virou, e nesse aniversário Olha ela lá, seu maco rapando e exalando pelo ar A invejosa tá louca, querendo brigar E a risada dela vem pra incomodar O saldo 15, atrás em maçadro, seu ponte de elite Piscoe agora, ela tá pro crime, tá pro crime E o brega virou, e nessa dedaça Segura da tapa, no bumbum da safada Olha a segura da tapa, no bumbum da safada Segura da tapa, no bumbum da... Olha o bumbum da safada, segura da tapa No bumbum da safada, segura da tapa No bumbum da safada, segura da tapa E o brega virou, e nesse aniversário Tem que respeitar o papinho Malandramente A menina inocente Se envolveu com a gente Só pra pôr e curtir Malandramente Fez cara de arente Envolvida com a tropa Começou a seduzir Malandramente Meteu o pé pra casa Disse a mãe tá ligando Nós se vê por aí Ai safada Na hora de ganhar madeirada E a menina meteu o pé pra casa Mandou um recadinho pra mim Nós se vê por aí 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 Ai safada Na hora de ganhar madeirada E a menina meteu o pé pra casa Mandou um recadinho pra mim Nós se vê por aí 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 Malandramente A menina inocente Se envolveu com a gente Só pra pôr e curtir Malandramente Fez cara de arente Envolvida com a tropa Começou a seduzir Malandramente Meteu o pé pra casa Disse a mãe tá ligando Nós se vê por aí Ai safada Na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Nós se vê por aí Nós se vê por aí E nós se vê por aí Ei safada Na hora de ganhar madeirada E a menina meteu o pé pra casa Ela mandou um recadinho pra mim E nós se vê por aí Nós se vê por aí E nós se vê por aí Nós se vê por aí Esse fim Por ser isso É tudo nosso Tudo nosso Tamo junto E... 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 Tudo de uma geração pra vocês Filhos Vamos que vamos Vamos que vamos E... E ela disse a não te fez E ela disse a não te fez E que tem filha Mas quem te viu e quem te vê Você era mesmo o que é você E olha eu não tô acreditando Se é verdade eu tô sonhando, me belisca pra saber E a mina que era santinha, não anda na linha Tá boa demais, parabéns pra você Quando chega a luta cena, parece a tris de cinema Causadora de problema E ela diz, andou de vez E ela diz, andou de vez A gente viu e quem te vê Você não é visto o que eu não sei Já eu não tô acreditando, na verdade eu tô sonhando, me belisca pra saber E a mina que era santinha, não anda na linha Tá boa demais, parabéns pra você Quando chega a luta cena, parece a tris de cinema Causadora de problema E ela diz, andou de vez E ela diz, andou de vez E ela diz, andou de vez A frase que sempre, e pra sempre me convém Figurinha repetida, não completava o filão, filão, filão E ela diz, andou de vez Domingo é assim, é na repetição Minhas meninas são mim, mas que coração Se quer me ter de novo, não tem problema Liga pra mim que a gente marca uma em cima Só quem tá me abrindo, joga a mão em cima e diz, e diz Figurinha repetida, não completa alguma Você me defende na porta do seu amado Figurinha repetida, não completa alguma Ou na portada do seu amado Figurinha repetida, não completa alguma Mas serve de enfeite na portada do seu amado Figurinha repetida, não completa alguma Serve de enfeite É no swing da minha volta, isso é de hoje na céu Olha que essa menina aí, eu já peguei Se vacilar eu pego ela outra vez Essa menina aí, eu já peguei Se vacilar eu pego ela outra vez Comigo é assim, é na repetição Minhas meninas são mim, mas que coração Se quer me ter de novo, não tem problema Liga pra mim que a gente marca uma em cima Eu sei que você é um swing da minha volta, isso é de hoje Figurinha repetida Ser me defende na porta do seu amado Figurinha repetida, não completa alguma Serve de enfeite na porta do seu amado Figurinha repetida, não completa alguma Ser me defende na porta do seu amado Figurinha repetida, não completa alguma Ser me defende na porta do seu amado Esse fipulsenismo Alô, próximo vídeo, meu Deus, tamo junto Oi, tudo bem com o show Vai, vem, nóis Sucesso de hoje é ação, filhos Quantos eu te amo, você já ouviu Quantos já quiseram te aquecer no frio Mas seu coração já apanhou demais Com essas vazias você escutou Frases decoradas falando de amor Ainda bem que não acreditou E parece até que você estava adivinhando Que os nossos caminhos iriam acabar se cruzando Sem querer se fez assim Você se guardou pra mim Sem querer Eu nem contei, parei em você Já era mó bem antes de ser Se me perguntar o porquê Me deixa que cê vai entender Eu nem contei, parei em você Já era mó bem antes de ser Me perguntar o porquê Me deixa que cê vai entender E parece até que você estava adivinhando E parece até que você estava adivinhando E parece até que você estava adivinhando E os nossos caminhos iriam acabar se cruzando Sem querer se fez assim Você se guardou pra mim Sem querer Eu nem contei, parei em você Tomando E se me perguntar o porquê Me deixa que cê vai entender Eu nem contei, parei em você Já era mó bem antes de ser Me perguntar o porquê Me deixa que cê vai entender Vai entender Vai entender Fui Sem querer Sem querer A CIDADE NO BRASIL